Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Hoje, dia 20 de julho, quinta-feira, mais um momentinho nosso aqui com a Palavra de Deus. Se você está gostando do nosso programa, dê um like. Se você é corajoso, se você é, envia esse programa para mais pessoas, para o grupo de amigos. E se você que está assistindo, alguém te enviou, esse alguém é uma pessoa que tem muita fé e por isso que ela te enviou isso. É alguém que conhece muito a Deus e por isso ela quer que você também conheça a Deus. E quer que você, através dessa palavra, entenda o tanto que Deus te ama, o tanto que Deus quer cuidar de você. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra se repete mais uma vez neste mês de julho e quando se repete o padre sempre diz Se repete porque é importante, se repete porque nós precisamos entender, compreender essa verdade E olha que verdade mais linda Temos um Deus que se preocupa conosco, temos um Deus que se coloca ali para aliviar o peso do nosso fardo É isso que a palavra hoje está dizendo, olha É interessante porque a palavra não está dizendo Olha, se teu fardo é pesado, vinde a mim que eu tiro todo teu fardo E tua vida vai ficar uma beleza Não A palavra está dizendo, eu alivio o peso do teu fardo Eu alivio E eu falo que o alívio de Deus muitas vezes está ali Então nos concedeu uma graça naquele momento Eu vejo ali os pacientes, às vezes ele está ali numa sequência de tanta problemática no tratamento Ou de dor, e de repente vem um alívio Ele fica um tempo sem a dor física Ele fica um tempo ali com as coisas dando certo Mas depois volta um pouquinho de novo Então assim, é esse alívio Sabe aquele momento que a gente tira a cabeça para fora Para respirar, mas tem que voltar para continuar a nadar Então, Jesus está dizendo isso Olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e faticados Sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Agora Para que eu consiga isso Eu preciso ir até Ele Deus, Ele me dá o alívio Ele me dá o descanso Se eu vou até Ele E ir até Ele não é ir reclamando Ir até Ele não é ir cobrando Ir até Ele não é ir murmurando Nossa, está muito pesado Que coisa Por que que você não tira esse peso Por que que... Não Eu vou suplicando Eu vou clamando Então, eu preciso ir E ter esta certeza Quando eu vou ao encontro de Jesus Ele alivia o peso do meu fardo Ele alivia o peso da minha cruz Ele me dá o descanso Só que para ir Eu também preciso ir com fé Ter a fé necessária Para que eu possa desfrutar Da bênção e da graça necessária Ter a fé necessária Para que eu possa ali Conseguir Aquilo que eu necessito Então, Jesus está dizendo Vinde a mim Para de ir em outro lugar Para de ir em lugar errado Vem, vem aqui Quantos de nós conseguimos Ali o alívio É diante do Do sacrário É na comunhão diária Quantos de nós conseguimos isso Tomai sobre vós o meu julgo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde De coração E o julgo É aquilo que é colocado Sobre o animal Então, Tomai sobre vós O meu julgo Porque o meu julgo é suave Eu não estou aqui Para aumentar o peso O seu peso Eu estou aqui Para aliviar o seu peso Porque eu sou manso E humilde de coração Enquanto as vezes a gente fala Jesus, manso e humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Então que você possa Neste dia E eu não sei como que está O peso da tua vida Só você Muitas vezes sabe O que você tem passado Por isso eu te convido Neste momento A fazer a tua oração Hoje Jesus disse Vinde a mim vós Que estáis cansados E fatigados Vem Se coloque agora Na presença de Jesus Se você está cansado Está fatigado Fala Senhor Hoje Eu me coloco na tua presença Porque eu estou cansado Cansado das Obrigações Cansado dos problemas Que eu tenho tido E vai falando para Para Deus dos teus problemas Se é no teu trabalho Se é com a tua saúde Se é com a tua família Coloque diante De Deus E peça Alivia Senhor Alivia o peso Do meu fardo Me ajude A enfrentar Toda essa situação Quando Eu sou fraco É aí que Que Deus me torna Forte Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Ele que é Pai, Filho Espírito Santo Amém E não nos deixeis Tchau